Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É, eu não conheci nem sapo, nem ram, nem nada não. É, tá, é, a Ligod apenas disse o Viperino, e agora, qual vai ser o teaser agora, né, qual que vai ser o ataque do Alisson? Perceba que o Alisson jogou, jogou até agora de três bases, né, duas na primeira e uma na segunda, na segunda partida da série. É, o Alisson acho que vai macro dessa vez, o Alisson. Rapaz, o Alisson em macro são duas coisas que não cabem na mesma frase, hein. Na última vez que eu transmiti ele, ele foi macro. A não ser que estejam separadas pela palavra não, né, aí sim cabem na mesma frase. É, o Alisson e macro, às vezes, cara, é raro, tudo já vi, né. Ou, o Wando, é Wando ou Wando, será? Vou chamar de Wando por enquanto, até eles disse, castei do canal de vocês, olha aí, games. Bom, valeu, hein. Tá bem lembrado, hein. Já vem daí o canal que você acha a gente com sub donation, ou até um bits, se eu quiser eu passo minha chave piques aqui, né, ou qualquer coisa, ajude o canal, né, o Rocklets. Pois é, sempre bom. Também incentivo, né, pra continuar aqui. Faça que nem o Tomé hoje. Ajude o canal a aquecer. O Lelezinha disse que tem que ser amigo do dono pra ter informações privilegiadas. Não sei se posso revelar. Quando eu consigo. Revelar as duas raças, Lelezinha. Diz as duas raças, então. Diz qual é que vai ser o Metrote. Olha ali, tá esperto, hein, o Alisson. Rapaz, agora que eu percebi um negócio, a carga KD-8, ela fez o robozinho de limpeza pular, hein. Uau, é sim, hein. Não tinha visto informação irrelevante, mas vai lá, vai lá, Gustavo. É, olha ali o avanço do jogador, print tentando avançar, o melhor como é que vai ser. Vai tentando fazer estraga, ele tava dando 12 trabalhadores, jogando o Alisson reagindo com aquelas adeptas. Pois é, o print, ele vai tentar entrar na base do Alisson, só que percebeu que tinha uma bateria de escudos e imediatamente terminou o ataque pra cima do Aligod. Quase que ficou parado, entendeu? Vai ter que recuar, senão ele vai perder aquele endiabrado, recuo. Um bom início pro pátio do jogador. Ora, pergunta. O jogador, Alisson, indo com o oráculo. O print, viu? Porque, viu o portal intergaláctico? O print, se ele viu o portal intergaláctico, viu, viu. Ah, então ele tá preparado e já tá com a defesa, então a gente tem que ir com o oráculo, então vai perder o oráculo e ficou só 10 de vida, hein. Ui. E agora perde, né, o print, o Alisson. Faz isso não, meu amigo. Perdeu pro ciclonezinho ali, o print tava esperto, né, cara. Quando ele viu aquele oráculo, já começa a tirar o ciclone, que é a primeira... Uma das primeiras linhas de defesa que o jogador terreno pode ter contra a Protoss, né. E já tá, e já vai direto pra translação pros seus stalkers, hein. Tris bases pro Alisson, hein. Olha, é um milagre, hein, pai. Isso aí merece um belo sub, hein, não tô brincando. Olha aqui, vai perder aqui o oráculo. Isso aqui vai perder o oráculo com o suado, matando os trabalhadores. Matou quatro trabalhadores pro oráculo. Valeu a pena? Eu acho que não, hein. Beleza, sua palavra é que não valeu a pena. Apesar de que o Alisson, ele acabou que... Em três bases, né, ele tá conseguindo ter uma quantidade bastante grande de trabalhadores. 42 contra 30. Mas eu não gosto muito, tá, porque o Alisson já perdeu dois oráculos no total, né. Então, ele acaba perdendo 400 de minério e 300 de gás. Terreno perdeu 500 de minério, só que só 100 de gás. Aqui, ó. Acabei de dar shift L pra vocês entenderem o que é. O que o Rocklet quer dizer. E tem uma piada nossa no jogo que é. O Protoss é dependente de gás. Então, isso... Quando o Protoss perde muita unidade de gás, pesa muito, né, pro Protoss, essa perca. Pesa, pesa. Quase tudo do Protoss precisa de gás, né. Acho que tirando fanáticos e trabalhador, o resto tudo... Tudo necessita de gás. Caramba, Gustavo. Olha essa mancha azul atravessando o mapa. Não. Achou! Por favor. Comente isso pra mim, Rockets, nessa cena. Olha aí, vai ser um ZVP, hein. ZVP, nossa. Desculpa, eu tava olhando ali a... Mas vamos ter um Zurg contra a Protoss. E olha o ataque acontecendo, agora sim. Olha ali, ó. Avança de tanque. Pode ser que é armado. O que eu pensei, talvez, ser que é armado, hein? Tanque de cerco armado. E tá tendo carga agora, hein. Mas será que você vai até... Vamos ver, porque o ataque do jogador Print é muito forte, hein. E o Print quer a vitória. Pois é, cara. Pois é. O Alisson em três bases aqui. O Print vai tentar fazer um cerco nessa terceira base. Começa já a fazer algumas casamatas. Mas o que dá medo são aqueles três tanques de cerco. O problema é esse que ele pode tentar ir por trás dele. Os dois team pegam pra lidar com o doceano. E perdeu os três tanques de cerco, jogador. Print. O que é ruim, hein. Pois é, pois é. Mas olha só, ele vem pra cima. Agora o Print vai tentar pegar aqueles tormentos que estão naquela expansão natural. O jogador Alisson manda aquele GG. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Siga-nos no Twitter. Um abraço e tchau! Tchau!